Ele é um dos pastores mais popular do Brasil, seu nome Júlio César, alcançou projeção nacional através da plataforma YouTube, sucesso instantâneo graças aos meios da internet que o promoveu rapidamente para todo o Brasil. Inusitado e um tanto esparafatoso, assim se apresenta Júlio César, líder da Igreja Santidade e Arrependimento. Vivendo em um universo onde não lhe faltam exageros, Júlio César se apresenta muitas das vezes em seus cultos bem alterados. Os cultos de Júlio César são verdadeiros espetáculos, onde juntamente com seus cooperadores, promove um verdadeiro show de heresias aos seus fiéis. E a primeira tristeza que eu tive quando eu fui ao inferno, porque eu entrei no Vale dos Pastores, eu vi os pastores apoiando muito lá embaixo. Demônios de 4 metros de altura, 5 metros, pessoas acorrentadas com correntes grandes e grossas, choravam quando me via passar com o anjo Gabriel. Quando os demônios me viram, eles começaram a querer me pegar naquele momento e o anjo me defendia com a sua asa. Ele é mais conhecido por sua doutrina herege e seus escândalos. Os escândalos envolvendo o seu nome ultrapassam a santidade pregada pelo pastor. Ele continua sempre em evidência, bombardeado pela mídia pelos seus escândalos que sempre apronta. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor polêmico, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Júlio César. Júlio César é de Belo Horizonte, Minas Gerais e é um pastor dissidente da Igreja Deus e Amor. Ele separou-se da igreja por não concordar com sua doutrina em renovação. Ele fundou o próprio ministério, a Igreja Santidade e Arrependimento, uma igreja mais rígida que a Deus e Amor. Mas ele não esconde de seu passado, que era uma vida de crimes que resultou em prisão por assaltos e tráfico de drogas. Ele também já foi usuário de entorpecente por vários anos. Em toda a minha vida, desde quando eu estava nas drogas, no crime, com 7 anos de idade, conhecer o mundo. Com 8, conhecer o crack. Mas é pela internet que ele prega, onde tornou-se muito conhecido. Influenciador digital, sendo considerado um dos mais relevantes criadores de conteúdo no segmento cristão. Esse pastor arrasta milhares de pessoas para assistir seus vídeos na plataforma. Já foi casado com Camila, com quem teve seus filhos. Seu nome está por trás de tantos sucessos, quanto inúmeras polêmicas. Isso mesmo, o pastor que é um grande sucesso na internet, ainda não sabe que assim como grandes sucessos, tem grandes responsabilidades. E não demorou muito para que sua popularidade começasse a ficar prejudicada. Isso se deu através dele se envolver em polêmicas, que apenas contribuíram para manchar sua carreira de pastor. Escândalos que envergonham o meio religioso, com revelações que provam o comportamento obscuro do pastor fora dos púlpitos, bem diferente do que os evangélicos conhecem. De um pastor que combate o pecado em suas palestras, mas não vive o que prega. Entre os inúmeros escândalos, vamos relembrar as maiores polêmicas de sua carreira. A primeira polêmica ocorreu no ano de 2018, quando Júlio César começou a demonstrar suas heresias explicitamente para sua plateia. E a invenção é o que não falta na sua igreja. Como nesse vídeo que ele mostra para os seus fiéis, como matar o demônio com o arco e flecha invisível. Vamos conferir o teatro. Com o arco que está nas minhas mãos, a flecha vai bater o peito e essa legião vai cair para o terra. E ele vai sair daqui totalmente liberto, aceitando Jesus, quem crê em Deus. Veja este outro culto e a mesma invenção ele pondo em prática. Essas imagens do pastor que circula nas redes sociais causou uma grande polêmica e indignação do público evangélico, que destacaram a atitude do pastor como um herege. Tempo depois da polêmica da flecha invisível, Júlio César virou notícia novamente entre os evangélicos. Isso porque o pastor resolveu contar em um vídeo que recebeu uma ligação de Deus no seu celular. Isso mesmo, a cada dia que passa, novas maluquices do pastor têm surpreendido o meio evangélico. Confere aí essa peripécia dele contando que Jesus ligou para ele. E tem uma parte agora que eu vou falar para os irmãos que todo mundo tem a vontade de escutar, todo mundo tem. Jesus me ligou. Jesus eu quero ouvir tua voz, eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz. Eu quero te ouvir, se você me ama, me prova, eu quero te ouvir. Ali eu grudando naquele tapete, chorando em lágrimas, daqui a pouco meu telefone começou a vibrar. E eu falei, meu Deus do céu, quem está me ligando? Eu não vou atender. Aí uma voz falou, atente, atente. Eu saí, parei a oração, cara. E fui lá para fora. E eu vi que a tela do celular não tinha como o número chamando. Tinha um chamado, mas eu falei, travou. Aí eu atendi. Quando eu entendi ele, ele falou assim, eu sou o Cristo, o seu Senhor Jesus. Eu fiquei pasmo, eu fiquei branco, eu fiquei alegre, eu fiquei assustado, não tinha reação nenhuma, nenhuma. Isso ficou marcado na minha vida. Dia que Jesus ligou no meu celular. É, meu amigo, você viu aí que o pastor Júlio César já trocou umas ideias com o Senhor Jesus. Essa declaração de Júlio César rendeu muito assunto nas redes sociais e dividiu opiniões. Para alguns, ele tem uma total proximidade com Deus. Já outros, vem nas falas do pastor típica de um falso profeta. Júlio César vem chamando atenção nas redes sociais. Com suas pregações polêmicas, contra uso e costume das mulheres sempre estão dando o que falar. Júlio afirma que o diabo está em cordões, correntes, anéis e calças cumpridas. E para piorar ainda mais, ele resolveu passar batom em uma transmissão ao vivo. Isso mesmo. Ele passou batom em seus lábios, dizendo que as mulheres que assim usavam eram possuídas de espíritos imundos. Às vezes, eu perguntei para Deus, por que eu ia passar batom ao vivo? Por que a bomba gira quando eu passei, ela não manifestou em mim? É porque, meus irmãos, dentro de mim há um incorruptível. Mas era necessário fazer isso? As mulheres usam esses batons para seduzir, meus irmãos. É a sedução do mundo. A Bíblia diz que o Espírito aperfeiçoou o rosto. O Espírito do Senhor aperfeiçoou o rosto. Pra que maquiagem? Pra que matom? As falas do religioso associando o uso do cosmético à possessão demoníaca viralizou na internet. Nas redes sociais, a repercussão do vídeo tem dividido opiniões, com muitos membros de sua igreja defendendo a abordagem ousada do líder religioso e outros internautas criticando o que entendem como excessos. A atitude inesperada do pastor tem o que falar nas redes sociais e ele ficou conhecido como o pastor do batom. No ano de 2021, Júlio César virou notícia no meio evangélico. Isso porque ele apareceu em um vídeo em que supostamente estaria bebendo cerveja. No vídeo, ele aparece bem feliz brincando com seus filhos. Até que, ao mover o celular, ele deu um vacilo nesse ponto, deixando aparecer essa imagem. Exatamente sobre a mesa, uma garrafa de cerveja long neck e um copinho cheio. Já nesta outra imagem, ele vem à vontade tomando a gelada. Mas qual o problema de um crente tomar cerveja? Segundo a doutrina de sua igreja, santidade e arrependimento, o crente não pode beber cerveja, ainda que seja sem álcool. E o problema é que o pastor Júlio César prega uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. E os membros, com toda a razão, ficam muito incomodados quando seu próprio pastor prega uma postura e vive outra, agindo como um enganador e hipócrita. Um outro assunto bem polêmico também que está em discussão, é a forma do pastor Júlio César ficar pedindo dinheiro na internet para comprar cestas básicas, para doar aos pobres. Vamos ver. Eu falei 20 mil, né? Mas ninguém me ajudou? Eu falei para todos os pastores da internet me ajudaram. Todo. Eu fiz testemunho. Me dá aí 2 mil, 5 mil. Me ajuda, manda aqui para a minha conta, conta da igreja, que a gente vai comprar de cesta. Eu falei, eu falei. Manda o dinheiro aqui para a igreja. Pô, cadê o dinheiro, pô? Desembolsa aí, meu. Pega o dinheiro do povo, meu. Não consegue dar nada. Não consegue dar nada. Não consegue tirar mil real. Porém, o que mais chama a atenção é sua vida que esbanja de luxos e exageros. E ele faz questão de mostrar como o seu carro BMW X6. Vamos ver. Dois anos eu falava desse carro, Bruno. Para um dia Deus vai me dar. Porque eu vivo honestamente, eu não vivo com dinheiro de dízimo e nem de oferta. Vou mostrar o carro que Deus me deu. Eu queria agradecer a Deus pelas orações. Olha o que Deus me deu. Deus abençoe essa obra maravilhosa. Dois anos atrás, eu olhava para esse carro. Eu falei, um dia Deus vai me dar esse carro. Olha lá, meu carro. Conforme ouvimos, ele ganhou de Deus o carro dos seus sonhos. E cheio de felicidade, agradece a Deus. Mas logo ele fez uma live. E chorando, se humilhando, conta sobre suas tristezas. Vamos ver. Você acha que me alegra ter uma BMW? Jamais. Você acha que me alegra ser o pastor Júlio, conhecido do Brasil inteiro? Jamais. Segundo suas próprias palavras, ele não se alegra em ter uma BMW X6. Quantos nesta terra sonham em ter uma BMW X6? Já Júlio César tem uma, mas não se alegra. A verdade é que Júlio César sempre se inflama com acusações de que ele anda pedindo dinheiro na internet. E aparece exibindo seu carro de luxo. O que pensam os fiéis e seguidores vendo isso? A cada dia que passa, novas revelações sobre o pastor Júlio César tem surpreendido o meio evangélico. Dessa vez, um escândalo com envolvimento com uma novinha da igreja. Isso mesmo. Júlio César foi acusado de engravidar uma jovem de 15 anos, a saber, uma seguidora sua. Tudo começou com um vídeo da menina querendo conhecer o pastor Júlio César. Depois de um tempo, alguns posts comprometedores supostamente sobre o pastor surgiram nas redes sociais. Após o ocorrido, ele teria pago a jovem para não espalhar a informação para o público gospel. Bom, para provar para todos sua inocência, é só fazer o teste de DNA. O que ele até concordou. E vamos colocar o DNA. Quando lançar o DNA e dizer que o filho não é meu, eles vão continuar com esse vídeo. A jovem que hoje seria maior de idade, sempre disse que faria o exame de DNA. Mas mesmo tendo se passado meses após a acusação, até hoje não fez o exame de DNA. Nunca foi mostrado ao público este documento. Júlio César nunca confessou publicamente que transou com a garota e muito menos revelou com a sua própria boca o adultério. Após a repercussão desse assunto, que movimentou muitos canais de fofoca, evangélicos e fãs do pastor ficaram entristecidos e outros indignados. Para o povo evangélico, tudo não passou de um boato maldoso, com a intenção de prejudicar o pastor, que veio a público se defender. Estão falando que eu tenho um filho que eu traí a Camila e fui lá ter um filho com uma menina. Nunca vi essa menina à minha vista. Nunca a perdi a sua mão. Nunca toquei nessa jovem. E eu quero dizer a vocês que eu não tenho, só tenho três filhos com a Camila, não tenho mais filhos. Então, essas calunas eram necessárias acontecer. Esse escândalo da suposta relação extraconjugal do pastor teve grande repercussão no meio gospel. Apesar de uma conturbada vida particular, o pastor Júlio César continua a pregar sua doutrina herege aos seus fiéis. E o mais impressionante nisso tudo é que pessoas ainda o patrocinam para que ele possa pregar suas heresias em viagens e missões. Estou em Londres, cheguei no aeroporto agora. Quero deixar todos vocês aí, o pessoal da Europa, que estavam esperando com muita ansiedade. Estamos indo agora para Dinamarca. Bom, como todos sabem, é o quarto país. Quarto país já. Segundo o que mostramos, e principalmente sobre suas heresias, o Júlio César, até onde sabemos, tem um funcionamento cerebral normal. Seria Júlio César o manipulador da fé ao ponto do seu comportamento diante do público ser através de uma capa? E o que vem sendo revelado é só as máscaras dele que está caindo. Então tá aí, se eu estiver mentindo aí, se eu estiver errado, escreve aqui no comentário onde eu errei. Pronto, é isso que tem que fazer. Onde eu estou errado? Aponta o meu erro aí, essa é a verdade. Não estamos levantando contra o Júlio César. Estamos levantando contra aquilo que seja errado. É errado pecar. Mas, embora todos estamos sujeitos a errar, não estamos condenando ele pela situação. A questão é a forma que é maquiada, para que o erro se torne uma normalidade entre os cristãos.